Salve rapaziada, vamos conversar então, já que a Karen me obrigou, antes de mais nada eu não sei se a Karen falou né, então se ela tiver falado eu corto, mas se ela não tiver falado eu já vou falar, vale lembrar que a gente se preparou bastante tá meu povo, a gente fez bastante curso, a gente comprou uns 3, 4 cursos sobre gravidez, sobre gestação, sobre bebê, sobre criação de filhos, então assim, a orientação que eu vou passar pra vocês é a visão que a gente teve mediante esses cursos que a gente comprou né, e o que deu certo pra gente né, eu acredito que na minha visão o parto da Karen foi um sucesso né, tendo em vista que da hora que a gente chegou no hospital até a hora que ela ganhou a Clarice, foram 3 horas apenas né, então eu acho que o nosso maior medo antes né, quando a gente tava aqui esperando, era ficar lá dias no hospital né, e ela sofrendo com contração e tal, não sei o que, e não foi o caso né, então eu acredito que tudo isso já veio assim de toda a preparação que ela fez, das fisioterapias, da alimentação, exercício físico, então tudo isso colaborou aí no sucesso que a gente tanto esperava né, graças a Deus. Então vamos lá né, o que aconteceu, a Karen um dia anterior ela já tava reclamando né, alguns dias antes ela já tava reclamando, reclamando assim né, falando que o tampão dela tava saindo, daí saia lá o tampão, não sei o que, um pouquinho, mas não tinha dor, aí depois, acho que uns 3, 4 dias antes começou uma espécie de umas contraçãozinha, que ela não sabia nem direito o que que era, se era contração, se era dor no pé da barriga, ela falava, cólica, tava tudo meio misturado, ela não sabia dizer o que que era né, até porque era tudo muito novo pra ela né, como ela é mãe de primeira viagem, no dia que aconteceu isso né, ela acordou meia noite dizendo que tava com essas dores, ficou acordada e... Eu nem sei nem a verdade o que ela tava fazendo direito, porque eu voltei a dormir. Ela já vinha reclamando isso alguns dias, eu falei, ah, é só mais uma das dores normais, ela só não tá conseguindo dormir né, e eu voltei a dormir, e aí eu só acordei com ela vomitando, fazendo barulho de vômito e tal, e ela tava fazendo, cheguei lá correndo assim, ela vomitou no chão, praticamente água, só um líquido, ela tava fazendo chapinha na hora, e ela fez xixi na cadeira também né. Eu falei, caramba. Ela, ai amor, tá dando contração, agora é contração, não sei o que. Aí eu falei, nossa, então daí, tipo assim, já mudou né, porque até então eu só tava achando que não era nada né, que era só ela reclamando e não sei o que. E quando ela deu esse push, que hora que era? Acho que era umas, umas três horas da manhã mais ou menos. As duas, não, três horas não. Acho que era umas duas horas da manhã, ela falou que tava acordada desde a meia-noite. Umas duas horas da manhã ela vomitou e tal, enfim, daí na hora que eu vi que levantei assustado com ela vomitando, eu corri lá socorrer ela, e daí ela falou que tava tendo contração, que agora ela achava que era a hora, eu até na hora assim meio que desconfiei, porque ela já vinha tantos dias já falando assim dessas dores, que não sabia o que era, que não sei o que, eu falei, pô, será que é isso mesmo? Será que tá vindo mesmo? Ela falou, ah não, agora é diferente, não sei o que né, porque parece que eu tô fazendo uma limpeza e tal né, e ela tinha vomitado né, então, e ela nunca tinha vomitado de dor assim né. Eu não sei nem se foi dor, acho que foi o repuxo assim né, no que ela prende toda a musculatura, acabou gorfando. Aí eu falei pra ela né, falei, ah tome um banho, tudo certinho né, e vamos ficar de prontidão. Na hora, na verdade, eu confesso que como a gente já vinha há um bom tempo se preparando, sabe, eu tava bem confiante, tava bem tranquilo, meio que eu sabia assim que não é igual cena de filme, sabe gente? A gente tem mania de tudo na nossa vida, é, comparar uma cena de filme ou uma novela, sabe? E novelas e filmes são sensacionalistas, não é a vida real. Como a gente já tinha visto nos cursos né, mesmo que a bolsa tivesse estourada naquele momento, que a gente achou fosse a bolsa né, que não fosse só xixi né, na hora a gente falou, ah pode ser que seja a bolsa né, ou pode ser xixi, a gente ficou na dúvida. A gente falou, vamos esperar, pelo menos ritimar as contrações, porque sem contração ritmada não adianta correr pro hospital, que você vai ficar lá sendo induzida né, e a ideia era ter um parto natural. A gente ficou aguardando, aí a K foi tomar um banho com calma, daí nisso, como vocês viram no vídeo lá, eu fui colocando as coisinhas da Clarice, as coisas nossas, tudo no carro, com calma, sem desespero, e a gente encontrando as contrações. Confesso que na hora que ela falou assim, ah eu acho que é melhor a gente ir, mesmo eu vendo as contrações dela, eu ainda fiquei com dúvida, porque eu ainda tava meio que com o pé atrás de a gente chegar lá, e a mulher falar que não tinha ali dilatação, e ela ficar lá, porque um dos maiores medos dela era ficar lá no hospital por muito tempo, até porque ela tava com aquela síndrome do jaleco branco, então ela não queria ficar no hospital, eu fiquei meio receoso, mas como a gente também tava na dúvida se era bolsa ou não, a gente sabia que se fosse a bolsa, por mais que tivesse entrando ali em contração, se chegasse no expulsivo aqui em casa, aí lascou, não dava nem pra correr pro hospital. Então como a gente tava nessa dúvida, a gente achou melhor ir pro hospital. Coloquei as coisinhas no carro, fomos pro hospital. Fui bem tranquilo, na paz de madrugada, então pista livre, não tem necessidade de correr, até porque é a minha esposa que tá ali, minha filha que tá ali, então eu fui tranquilo, tá, sem correria, sem loucura. Chegando no hospital, dei entrada nela no hospital, as meninas atenderam ela, a gente explicou o que que era, ela passou pela médica, e a médica já falou que ela tava com 8 de dilatação, e aí que caiu a ficha, eu falei, meu Deus, agora vai vir? E aí a médica examinou ela, tudo, na hora internou, né, a gente já tava ciente, o nosso medo também, um dos medos, né, era a gente chegar lá e a Karen tá com, sei lá, 3 de dilatação, 4 de dilatação, eu acho que é 5 de dilatação só que eles liberam pra internar, né, a menos que a pessoa esteja passando mal com sangramento, caso contrário, que não era o caso da Karen, até porque a Karen também não demonstrava, não que ela não sentia dor, né, eu sei que ela sentia dor igual a todo mundo, mas ela não demonstrava desespero, não mostrava dor, assim, vamos dizer assim, né, ela mostrava um autocontrole, um controle mental, um controle físico, uma preparação, né, de uma pessoa que está consciente do que tá acontecendo, né, não uma desesperada, como tinha algumas que chegavam lá em desespero, tá, tinha umas lá que chegavam no hospital, quem vai ter nenê aí, já fique ciente, que é normal, isso é uma coisa que também a gente conversou bastante, tipo, ó, a gente tá aqui no hospital, pode ser que tenha uma mulher do lado, que não esteja tão preparada quanto a gente, e comece a esgoelar de dor, e isso pode desestabilizar a gente também, né, por ver a pessoa morrendo de dor, e você achar que você vai sentir a dor igual a ela e tal, eu não tenho como mensurar dores, né, tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos, mas tem pessoas que sabem lidar melhor com a dor, e tem pessoas que sabem lidar menor, né, muitas vezes a dor que uma mulher tá sentindo é até inferior à dor que a outra mulher tá sentindo, porém a outra tá mais bem preparada, enfim, eu senti que a Karen tava bem preparada, apesar dela ter sentido dor, e ela falou que tava sentindo dor bastante, né, então assim, o que conta muito, eu acho que é o que tá aqui dentro, então ela soube controlar bastante, ela foi uma pessoa calma, ela tinha a respiração dela, ela pensava as coisinhas dela, que ela se sentia à vontade, ela fazia as posições nas quais ela se sentia à vontade, então ela conduziu muito bem. O fato dela conduzir muito bem, ela tá calma, ela estar tranquila, também passou pra mim, então foi assim, foi recíproco, né, porque eu de imediato procurei manter a minha calma, mas o reflexo dela calma também me manteve mais calmo, não sei se dá pra entender, então houve essa troca, e aí um foi acalmando, o outro a gente ficou calmo, porque já pensou se eu fico desesperado, ela fica desesperada, aí vira uma loucura, né. Daí a gente foi fazer o cardiotoco, aí fizemos o cardiotoco, tudo bem com a princesa, e aí a mulher preparou a salinha de pré-parto, como tá no vídeo. Gente, a gente não ficou duas horas e meia, mais ou menos, nessa sala de pré-parto, porque a gente chegou no hospital, fez os exames, é, nem duas horas e meia, até a gente ser atendido, tal, meia horinha lá com a doutora, é, a gente ficou umas duas horas nessa sala de pré-parto, que é a que mostra no vídeo, onde a Karen começa a fazer o exercício, começa a ter as contração de pux mesmo, e lá que ela sentiu vontade de fazer aquela força que falam que é o expulsivo, né, ela fica lá até o expulsivo. Como eu disse, eu tava bem tranquilo, eu via confiança nela, eu sentia que ela tava forte, eu não sentia ela desestabilizada, então eu não precisava agir muito, assim, eu fazia massagem nela, eu falava palavras bonitas pra ela, eu beijava ela, eu dizia que amava ela, enfim, era o que bastava, sabe, eu não fiquei forçando a barra também, não fiquei querendo fingir que eu era o rapaz do amor, e que fala frases lindas e maravilhosas, porque eu também nem sou muito desse cara, sou um pouco romântico, mas não assim de ficar, né, tinha doula lá na frente e tudo, então eu fiquei mais na minha, tranquilão, só passando com olhares, né, a tranquilidade pra ela, tentei passar, né. Apesar que tinha hora que ela tava olhando pro nada e sei lá o que tava passando na cabeça dela, mas enfim. Aí beleza, aí tava tudo lindo nessa sala, daí ela começou a sentir o pux, atendimento do hospital sempre foi muito bom, desde a recepção, a doula, muito simpática, muito prestativa, fez massagem, ajudou a Karen, pegava bola e falava posições, tudo posições que a gente já sabia, mas então a Karen já sabia as posições que ela tinha que ficar, a Karen já sabia as posições que era mais confortável pra ela, então assim, meio que a doula ajudou mais assim no quesito de fazer umas massagens nela, do que falar posições que ela tinha que fazer, porque ela já sabia. Mas mesmo assim ela tava lá, prestativa, super educada, nenhum momento perder paciência, nada disso, elas são muito bem treinadas, as enfermeiras também muito prestativas, toda vez que a gente perguntava alguma coisa, pedia alguma coisa, as de prontidão estavam lá. Então tava tudo muito perfeito, muito bom mesmo, até por ser um hospital do SUS, né, tem muita gente que fica com preconceito, né, a gente não pode condenar todo o SUS por conta de um ou outro, ou por conta de um passado, né, as coisas também estão mudando. Beleza, daí na hora de parir, eu até perguntei pra enfermeira que ia fazer o parto dela, se ela faria o parto ali naquela sala, ou se ela teria que ir pra outro lugar, porque eu vi que tinha uma sala preparada ali, né. Foi uma pergunta bem leiga, na verdade, eu nem sabia como é que funcionava, daí ela falou assim, ah, pode ser aqui mesmo, eu já fiz parto aqui também, não sei o que, não tem problema, como vocês se sentirem à vontade, não sei o que, né. Eu falei, nossa, esse hospital realmente é zica mesmo, esse negócio aí de humanização e não sei o que, né, eles estão fazendo certinho, né. Falei, graças a Deus. E nisso, antes, ela já começou assim, ah, quantos quilos a sua nenê tem? Eu falei assim, ah, o último ultrassom, não sei o que, eu não lembro direito, mas parece que era três quilos, alguma coisa assim, não sei o que, né, eu tava meio na dúvida. Da lá, então é um nenê grande, hein. Começou já. Então assim, pra gente que já estudou, a gente já, já se liga. Daí ela já começou com essas ideias de nenê grande. Falei, eu vou pegar o ultrassom, ela tava com três, dois quilos alguma coisa, três quilos alguma coisa. Eu não lembro exatamente, tá. Mas eu sei que não chegava a três quilos o último ultrassom. E aí ela, ah, não, mas eu acho que é grande sim, não sei o que, né. Aí ela foi lá, aí a Karen fazia força, ela teve uma hora que ela viu a cabecinha da Clarice, né, e chegou a tocar assim no cabelinho, e falou assim, ah, a cabeça dela é grande, ela é grande, acho que é melhor a gente ir pra sala de parto. Daí eu falei assim, sala de parto? É aqui do lado, vamos lá, é mais seguro, é mais fácil, não sei o que, vamos pra lá. Beleza, naquela adrenalina, a Karen já gritando que tava no expulsivo, eu falei, meu, sei lá, né, eles conduziram a gente, é assim mesmo, tá. Eles literalmente conduziram a gente. Daí fomos pra sala do parto. E na sala do parto é aquela cadeira horrorosa, né, que fica com aquelas pernona pra cima, que é onde, por muitos anos, existe a violência obstétrica, né. Pra quem não sabe, você pode dar um Google aí, você vai achar rapidinho, né, porque se eu for listar aqui agora também, eu vou ficar mais meia hora falando só de violência obstétrica. Então assim, se você tá gravidinha, pesquisa sobre, pra você conhecer também, e conseguir, de repente, assim, infelizmente, a gente tem que ainda meio que burlar o sistema. Burlar o sistema por quê? Porque eles tão vendo que já ficou feio esse negócio de violência obstétrica, e foi instituição lá, instituto, né, que tem lá no hospital, que é humanização, que é não sei o quê, pra que fique a imagem do hospital mais limpa, né, pra dizer que eles são humanizados, que eles respeitam a mulher e tudo mais. Então assim, a gente queria ter um parto natural, o mais normal possível, sem interferências. A gente fez o nosso plano de parto, a gente colocou na mesa, elas leram, elogiaram, falaram que a gente foi educado e tudo mais, que podia ficar tranquilo, que a gente, né, ia fazer tudo do nosso jeito, tranquilo. Nenhum momento elas falaram que não, que não tem nada a ver, que aquele plano de parto não serve pra nada, tá? Mas beleza. E aí nisso a enfermeira já, ah, Karen, senta aqui, né, nessa mesa. Aí a Karen chegou e ficou na posição de quatro, que era a posição que ela tava se sentindo mais à vontade já na outra sala. Aí ela começou a fazer uma força, aí as mulheres já começaram. Não, é, muda aqui, Karen, vamos tentar outra posição, não sei o quê. Daí a Karen, ah, mas aqui tá bom assim. Ela, não, vamos fazer o seguinte, então, ela tava com, já tava praticamente no expulsivo, né, eu não vi necessidade nenhuma de colocar ocitocina, mas elas começaram a insistir. Não, vamos pôr a ocitocina, porque se o nenê ficar parado ali, a gente sabe disso, tá, gente, mas elas estavam falando. Porque se o nenê ficar parado ali, ele pode entrar em sofrimento fetal e não sei o quê lá. Quer dizer, mas gente, o nenê tava vindo tranquilo, entendeu? Não tinha necessidade nenhuma de colocar ocitocina. Mas o que acontece? Eles querem velocidade, né, o hospital quer isso. E é por isso que muitas vezes o hospital tá um sujo por aí. Por conta dessas violências, dessas intervenções, muitas vezes, só pra ser rápido, eles querem produção. Quer dizer, entrou naquela sala, deve ter um cronômetro lá, que depois eles são cobrados na hora que finaliza tudo por algum chefe. Tô supondo, tá? Mas provavelmente é isso. Você tá demorando demais os seus partos, tá? Vamos acelerar isso aí. Então, é ocitocina, é posição de perna aberta lá, que é a posição comum. É cortinho na vagina pra sair o nenê rápido, enfim, tudo que é tipo de intervenção. Aí ela já começou com essa conversa de pôr a Karen pra cima. E, meu, a gente passou a gravidez inteira estudando sobre violência obstétrica. A violência obstétrica é feita nessa posição ginecológica. A Karen entrou em choque na hora que ela começou a falar isso. E eu já fiquei meio assim. Liguei meu alerta. Então, até então, eu tava tranquilo. Mas aí eu já liguei meu alerta. Falei, ué... Aí elas já começaram com essas ideias de ocitocina. Aí colocaram a ocitocina nela. Né? Mesmo a gente falando que não queria. Disseram que não, que ia ser bom, que tinha que colocar. Vamos esperar, então, mais três puxinhos. E aí a gente já coloca, porque é perigoso. Quer dizer, já veio na base do medo, né? Seu nenê pode morrer e tal. Então, é assim, né? Você vê como a conversa já começa a mudar, né? E na hora ali a gente fica um pouco refém, né? Porque eu não sou médico, né? Mas a gente estudou sobre um pouco. Mas eu também não sou médico. Beleza. Daí ela pegou, colocou a tal da ocitocina. Aí os puxos e veio mais forte, forte, forte. Aí forçaram a Karen lá falando pra confiar no trabalho deles. Que eles tinham... Eles faziam parto todo dia. Que era uma posição muito mais segura. Que não sei o quê. Veio a médica falar, né? A médica até então tava sentada no canto que não olhava nem na nossa cara direito. A hora que eu comecei a falar... A Karen começou a falar que eu não queria ficar naquela posição. A médica, não, mas confia no nosso trabalho. Isso vai ser bom pra você. Porque é uma posição mais favorável se precisar fazer alguma manobra. Que não sei o quê. Mas, gente... Cara... É difícil, né? É mais favorável pra ela só. Mas a Karen não é um gado que tá tendo um bebê. Ela é um ser humano, certo? Então, ela fica na posição que ela se sente mais confortável. Ok? Induziram ela a ficar nessa posição ginecológica. Ginecológica. A Karen não gostou nem um pouco, mas... Até acabou indo, porque na hora, gente, é tanta emoção e acontece tão rápido. Com palavrinhas bonitas. Nossa, como elas são educadas nessa hora pra falar isso, gente. Elas são muito educadas. Elas parecem assim... Sabe aquela vovozinha fofa do café da tarde? Parece elas falando essas coisas. Então, assim, é camuflado, tá? Beleza. Daí a Karen acabou ficando na posição que elas estavam falando. E aí a Karen não aguentava. E perna que tremia. E ela pedindo por favor pra voltar pra posição. Por favor, pra voltar pra posição que ela tava. Porque tava doendo mais. Porque não tava confortável. E as meninas insistindo ainda. Não, Karen, já é rapidinho. Opa. Tentando desconversar. Puxa isso. Vai firme. Tentando desconversar. Aí eu parei. Falei. Opa, peraí. Então, pra que que serve o plano de parto? Pra que que serve o plano de parto? E tudo aqui tá maquiado. Eu falei pra elas. Vocês tão induzindo ela a ficar numa posição que elas não querem. Daí, beleza. Daí a médica já levantou. Com licença, eu sou uma médica obstétrica. Se achando a dona da cocada. Como se a protagonista fosse ela, né? E não a Karen e a minha filha. Eu sou a médica obstétrica. E você vai pôr em risco, não sei o que, a paciente. Então, se acontecer alguma coisa, eu vou colocar no seu nome que você é o responsável. Eu peguei e fiz assim. Pode pôr. Até porque... Só que daí eu não falei, porque eu sou educado, né? E na hora eu tava entalado. A minha vontade era mandar ela pra casa dos infernos. Bom, eu sou o responsável por essa família aqui desde... Desde quando eu casei com a Karen, né? Então, minha filha, a responsabilidade do que tá acontecendo aqui dentro já é minha. E se eu deixasse ela fazer o que ela tá querendo fazer, também ia ser responsabilidade minha. Ia ser responsabilidade minha, porque a Karen ia ficar traumatizada. Porque ela ia sofrer uma violência obstétrica absurda. Mesmo sabendo de tudo, a gente sendo conduzida a sofrer essa tal violência obstétrica. Depois que eu falei alto com elas, elas falaram, não, beleza, então volta na posição que ela tava, que ela se sentia mais à vontade. E nisso que a Karen foi voltar, ela acabou parando de ladinho e se sentiu à vontade daquele jeito. E foi o jeito que a Clarice veio, porque já tava, tipo, saindo. Ou seja, a menina já estava saindo. Não tinha necessidade nenhuma de pôr ocitocina, de mexer ela de posição, sendo que ela tava de 4, que era a posição que ela tava mais confortável, que provavelmente essa menina ia sair sem nenhuma laceração, tá? Aí socaram a ocitocina nela, viraram ela numa posição horrível. Depois eu tive que ficar discutindo com a enfermeira, com a médica, pra desvirarem ela, e ela ainda ficou de lado, que não era a posição exatamente como ela queria, mas foi o que deu na hora, porque a neném já tava vindo, gente. Você entende? Como é bizarro, teve laceração de segundo, quase terceiro grau. Imagine se ela tivesse na posição ginecológica, que é a posição que mais dá laceração, seria a pior. Enfim, gente, assim, na hora eu fiquei puto, briguei lá, briguei assim, né? Falei num tom mais alto, porque eu acho que houve a necessidade, então assim, você tem que saber a briga que você vai comprar. Porque a gente chegar lá já sendo estúpido, é, não sei o quê, é porque eu sei dos meus direitos e não sei o quê tem. As enfermeiras vão cagar pra você, sabe? Tipo assim, elas podem até te atender, porque se elas não atender, elas podem ser até presas, né? Por omissão, mas vão atender daquele jeito. Então a gente sempre foi muito educado, a gente sempre conversou com elas, muito educado. Eu soube comprar a briga, e ali naquele momento eu falei, mano, é agora, é agora que eu vou ter que comprar essa briga, porque você já pensou, a gente estudou por nove meses sobre violência obstétrica, o caramba, sobre os direitos que a gente tinha sobre ficar lá. Eles mesmo falaram no hospital que a gente tinha direito de fazer do jeito que a gente quisesse, e chegava na hora, eles ficavam conduzindo a gente pra fazer do jeito que eles quisessem. Você imagina o trauma que isso poderia causar na Karen, né? Então eu me senti no direito de levantar voz. E eu tava disposto a segurar minha filha, se fosse o caso, ninguém quisesse fazer o parto dela ali. Porque a gente vai pro hospital por questão de segurança, e não pra passar mais raiva e ser conduzido a uma coisa que a gente não quer. Ainda mais que o hospital se diz, se diz humanizado. Mas enfim, eu não quero guardar mágoa, eu soube conduzir, graças a Deus, porque a gente estudou, porque se não tivesse estudado, ela ia sofrer, sabe-se Deus, o que lá dentro, tá? As meninas vão fazer o que elas estão de costume fazer, que é o mais rápido pra elas, mais seguro pro hospital. Eu entendo isso. É mais rápido pra elas e mais seguro pro hospital. Só que a gente não tá mexendo com gado. A gente tá mexendo com gente. Então não é só o que é mais rápido e mais seguro. A gente tá mexendo com gente. Então tem que ser o que também é mais cômodo, mais confortável, mais humanizado. A Karen ficou na lateralzinha, a nossa princesa nasceu. A minha mágoa passou, a minha raiva passou na hora, tá? Tivemos os nossos primeiros momentos, foi tudo lindo, ninguém foi grosso com a gente em nenhum momento. Mesmo depois do meu PT, as enfermeiras foram super educadas. A enfermeira que fez a costura na Karen lá, fez os pontinhos na Karen, foi super educada também. Ela fez muito bem feito, tanto que a Karen já tá super bem, os pontinhos tá tudo certinho. Ninguém atratou a gente, tá? Só que assim, infelizmente eu senti uma máscara de bom moço, de senhorinha do café da tarde, pra maquiar uma condução de parto da forma que eles querem. Na hora ali eu consegui falar, a gente acabou tendo meio que do nosso jeito, que a gente queria, mas eu tive que intervir, entendeu? Então assim, não foi natural, não foi assim, eu tive que ficar intervindo, entende? Então uma pessoa que não estuda, acaba fazendo do jeito que elas quiserem. Mas fica a experiência, né? Como eu falei pra Karen, eu falei, na próxima vez a gente já vai mais esperto, já sabendo ainda mais nossos direitos, nossas vontades, sendo mais incisivo, não aceitando as coisas assim, na hora, entendeu? Porque elas induzem, elas falam, elas botam medo. Já pensou se você não estuda? Ela chega lá, uma médica fala pra você que você tem que ter daquele jeito, porque senão seu nenê pode morrer, você aceita, não é verdade? Mas não é, gente, nem sempre é. Porque a nenê tava perfeita, e a médica faz isso porque ela tem produção, ela tem metas a bater. E eu entendo também o hospital, sabe? Mas, é que nem eu falo, né? Aquilo ali não é uma fábrica de bebê, até onde eu sei. Então, eu acho meio ridículo isso, tá? É isso. Enfim, fica aqui a minha indignação com relação a isso. Mas de resto, foi muito bom. Elas foram muito respeitosas, tirando essa parte dentro da sala, na hora que a médica estava ali, sobre autoridade, vamos dizer assim. Aquele momento foi tenso. Mas passando isso, passando esse desavejo... Foi esse desarranjo? Foi tudo perfeito, tá? Então, o hospital é maravilhoso, o atendimento é maravilhoso, as enfermeiras são maravilhosas, super atenciosas, boazinhas, explicam muito bem. Depois que a gente foi pra sala de... De... Pós-parto, né? Elas arrumaram a nossa cama, a gente teve cafezinha da tarde, almoço, janta, tudo feito com muito carinho. Quarto que era lavado todo santo dia, reposto papel, nada ficava faltando, sabe? Não é aquele lugar sujo, lugar limpo, pessoas educadas, pessoas limpas, nada fedendo, nada desse tipo. Se precisasse de ajuda, era só falar, na hora iam. Então, assim, o hospital estava muito bom. Pretendo, se a gente tiver mais filho, eu acredito que a gente possa ter também, lá de novo. Só vamos um pouco mais esperto nesse quesito. Mas é isso. Agora, acho que eu falei bastante também, achei que não ia falar nada, esse vídeo vai ficar imenso. Emoção na hora é gigante, é a nossa filha na cena, é uma emoção que nunca senti na vida. É aquela frase, né? Você só vai entender quando você tiver um filho. De fato, não tem como explicar algo que você nunca teve. Então, se você nunca teve filho, você só vai entender quando você tiver. É uma sensação muito louca, uma sensação de sentido na vida, né? Que nem eu estava comentando com a Karen, esses dias, é, esses dias agora, né? Com ela aqui, que... Por que a gente esperou tanto tempo, sendo que a solução da nossa vida está aqui bem na nossa frente e sempre esteve disponível para nós, que a gente que já era casado, a gente que estava junto como um casal, poderia ter filho, não tinha problema nenhum e nunca teve, né? A gente ficou mais de 10 anos junto aí sem ter filho. Foi até agora a princesa que salvou a gente, salvou a gente da bebida, salvou a gente dos vícios, de zoeira, de alimentação péssima, de tudo que era ruim, de não estudar, de não fazer nada. A gente voltou a estudar, a gente voltou a... aí frequenta a igreja, voltou a se aproximar de Deus, tudo por conta dela. Então veja como ela mudou a nossa vida. Então sim, a resposta de Deus já estava com a gente todo esse tempo e a gente demorou pra caramba pra ver isso. Então, assim, a sensação é perfeita, magnífica. Se você está pensando em ter filho, tenha, tá? Não pensa duas vezes porque não se arrepende, gente. Se você se arrepender de ter um filho, vá buscar tratamento, tá? Desculpa falar assim, mas é real. Se você se arrepende de ter um filho, busque tratamento porque te falta alguma coisa, tá? Seja Deus ou seja alguma coisa psíquica, enfim. Mas é isso. Ficou o meu relato aqui, eu espero que tenha conseguido passar um pouco pra vocês do que aconteceu. Espero que tenha ficado bom também, né? Eu sou meio ruimzão de falar com câmera, eu sou mais fácil de editar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Ah, uma dica importante também, né? Eu sempre deixava o carro abastecido nos finalzinhos, no final da gravidez da Karen, pra não ter perrengue de ter que passar imposto enquanto ela estivesse, né? Pra ter um neném. Então, assim, toda essa preparação que a gente veio fazendo, estudando nos cursos, que é deixar a mala pronta, quarto pronto, fraldinha, uma compra, né? Na casa inicial, pra quando a gente voltasse do parto, ter coisa na geladeira, carro abastecido, carro com a revisão em dia. Isso é uma dica muito importante, né? Não vai me deixar o carro aí que tem dia que liga, tem dia que não liga, todo quebrado, fudido, né? Eu sei que todo mundo, não é todo mundo que tem condição, às vezes você tá passando por um perrengue também, né? Mas faça tudo que tiver ao seu alcance, pelo menos, né? Mas é isso. Fica aqui. Tadinha. Agora a gente tem que começar a dar mais atenção pra elas também, porque fica só com a bebê, né? Né, preta? Você quer ter atenção pra piscinha também? Esquece de mim? Tá louco mesmo? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui. Acho que eu já falei demais, mais do que eu sou acostumado a falar. Espero que eu tenha passado tudo. Talvez eu não tenha passado tudo, mas eu passo em outros vídeos também. Espero que vocês tenham entendido. E é isso aí. Bora. Fui.